E chegou aquela hora mais gostosa do nosso programa, a hora que eu convido você para vir à minha cozinha. Hoje vamos fazer um prato sensacional, um roast beef feito com um pedaço de lagarto, que é uma carne maravilhosa, que feita com as técnicas que eu vou mostrar para você, fica super macia. As minhas carnes são sempre lá do Big Carne Açougue, que fica aqui em Rio Preto, perto da rodoviária. Se você é da região, estiver passando por aqui, dá um pulo lá, tem kits maravilhosos e peças sempre assim bonitas. Esse aqui era maior, certo? Lagarto. Aí eu tirei as pontas para fazer um pedaço só, uma carne maravilhosa, uma gordura amarelinha, e eu vou usar ervas, ervas, ervas frescas. Se você não tiver ervas frescas, não use erva seca, tá gente, que vai estragar a carne, use só o sal. Sal, eu coloquei esse pedaço de carne ontem com sal de todos os lados, lá na minha geladeira, deixei a noite inteira, porque eu quero que o meu roast beef fique com gostinho de sal aqui no meio. Normalmente o roast beef vem bem sem sal. Então a gente faz essa técnica legal, aí a gente enxuga bem agora, e vamos levar ao forno. Antes de colocar no forno, obviamente, eu vou selá-la de todos os lados, para segurar os sucos lá dentro e para ficar bem macia, porque eu quero essa carne bem rosadinha por dentro, bem como deve ser um roast beef. Para selar minha peça de carne, eu vou usar uma panela de ferro, vou selar de todos os lados, porque eu quero ela bem rosadinha por dentro, tá bom? Você pode selar aí na sua casa, na panela que você quiser, só que ela tem que estar bem quente, e se for uma panela muito fino, vai soltar fumaça, mas a minha vai soltar também. Hum, já tá cheirando gostoso, gente. Selada de todos os lados, eu vou colocar em cima dessa gradinha aqui, que é para ela, para o ar circular em todos os lados. Mas se você não tiver, não se preocupe, mas no meio do tempo você vira ela, para ela assar igual em todos os lados. Vou colocar uma colher de manteiga, para essa minha carne ficar bem macia. Agora, gente, eu vou colocar minhas ervas, eu tenho aqui, ó, licrim, que eu tenho salsa, eu tenho louro, que eu adoro, sálvia. Quero deixar essa minha cozinha bem cheirosa. Isso aqui, gente, é um pouquinho de coentro, que eu também plantei, então eu tô usando porque eu tenho aí, tá, gente? Vocês usam as que vocês tiverem aí, pode ser só salsa, mas não usa erva seca, não. Isso aqui é só para se perfumar mesmo. Como eu quero ela bem rosadinha por dentro, eu tô levando ela no forno pré-aquecido, 180 graus se o seu forno for elétrico, 200 graus se o seu forno for gás, 20 minutos, porque eu quero ela bem vermelha, como ela é pequena. Se ela for um pouco maior, você calcula 30 minutos, e se você gostar um pouquinho mais passada, você calcula um pouco mais. Com o seguinte agravante, é uma carne que se você passar muito, você vai deixar ela dura. Então o ideal é que ela fique rosadinha. 20 minutos no forno, e depois eu deixei 20 minutos descansando. Por que a gente precisa descansar a carne? Porque ela tá com os sucos todos assim, em alvoroço lá dentro. Você deixa 20 minutos, os sucos ficam tranquilos, e você então consegue ter um caldo super gostoso dentro da carne. Vocês não imaginam o cheirinho disso. Agora nós vamos cortar a nossa carne. Olha, ela tá no ponto, bem rosadinha por dentro. Apertando ela assim, a gente percebe que ela tá bem mal passadinha, tá? Do jeitinho que tem que ser. Ela não vai ser vermelhona, ela vai ser simplesmente rosinha. Gente, olha, você corta bem fininha, ela fica super molinha, tá vendo? Fica super gostosa. Só façam, gente. Fica fabuloso o sabor dessa carne, e você pode servir ela na refeição. Eu aqui fiz um prato com purê de batata, mas você pode fazer com sanduíche, com pão italiano, fica maravilhosa. Você pode fazer com o que você quiser, porque ela combina com absolutamente tudo. Tchau. Tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma